E hoje estamos aqui para dar aqui um update-zito no E30. O próximo passo vai ser aqui para o Mr. PJTCR montar isto aqui. Se houver aí alguém que queira pintar este carro, tipo começar para a semana, avisem-me. Bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tu já sabes, deixar like, comentar, partilhar, te dê ao máximo. E hoje estamos aqui para dar aqui um update-zito no E30. É verdade, estão aqui algumas peças a faltar no carro para que a gente possa passar à fase seguinte. Eu não vos consigo mostrar o escape, eu não vos consigo mostrar o interior porque eu não consigo conduzir o carro para o local que eu quero filmar. Mas já chegou aqui uma encomenda e eu vou-vos mostrar exatamente o que é que chegou. Sem muitas demoras vamos pegar isto daqui, vamos para onde está o carro, vamos abrir, vou-vos mostrar exatamente o que é que chegou e vou-vos mostrar também o que é que o carro precisa, que problemas, que outros problemas neste caso que o carro tem. Porque há ali muita coisinha que ainda necessito e eu vou acabar por expor isso em vídeo e quem tiver para vender entra em contacto que eu quero comprar. Por isso, bora pegar nisto, vamos para onde está o carro e eu vou-vos mostrar exatamente o que é que chegou e eu vou mudar, vou ver se ainda ligo o carro hoje para ouvir também ele a trabalhar que eu já não ouço aquele carro a trabalhar direitinho, oh, o tempo! Bora lá! Cá estamos nós de volta com a saga do E30 e o que é que se passa aqui? Para começar, muitas peças em falta neste carro para começarmos a completar e finalmente ir para a pintura. Começando por aqui, falta aqui a tampinha dos fusíveis. Isto é, tipo, obrigatoriamente obrigatório, tenho de ter, por isso quem tiver uma venda que entre em contacto comigo. Aqui, em algumas luzes, principalmente naquela ali, por exemplo, também falta só, tipo, a proteção de trás, ali a ceninha do capô, ou seja, de manter o capô aberto. Daí o pau da esfregona, meu amigo, tem de ser, não é? Quem tiver aquela pecinha que eu sei que aquilo leva ali um apoiozinho qualquer, quem tiver também, que entre em contacto comigo, que eu preciso daquilo também. Aqui no interior, como vocês podem ver aqui, há muitos frisos que faltam, vou precisar praticamente quase todos eles, por isso quem tiver estas pecinhas aqui também, que entre em contacto comigo. Mas, 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 o principal para pormos este carro a andar para já era mesmo isto. Como vocês podem ver aqui, o cabo de belas partiu, opa, isto não se vende individualmente, ou seja, tem de ser os quatro, isto levou um coletor, um cabo novo, tudo e mais alguma coisa, e eu ainda não consegui ouvir este carro. Entretanto, as belas também encercaram, temos ali umas belas novas, temos aqui os cabos de belas novas, como vocês conseguem ver aqui, quatro belas nubinhas em folha, temos aqui os cabos de belas todos com mandalé e temos aqui também uma bateria nova, visto que aquela também já tem parado há algum tempo. Próximo passo vai ser aqui para o Mr. PJTCR montar isto aqui, para ouvirmos o carro a trabalhar pela primeira vez. Como eu disse, ainda faltam aqui mais algumas coisinhas no carro para ficar mesmo como eu quero. Mas aqui por aí, eu já falo com vocês. Vamos só rapidinho montar isto aqui, para ver se a gente consegue ouvir o carro a trabalhar pela primeira vez durante muito tempo. Já com a escape, panela Bar X, calma que não faltam aqui as ponteiras, mas se não viste o vídeo do escape, vai ver, aproveita. Quero é agradecer a Auto Parts, sempre aqui no Represente, nunca falha aqui de apoiar o canal, apoiem aí também, vocês têm o link na descrição, encomendem. Agora vamos montar isto e já vou com vocês. Uma eternidade depois... Já estamos aqui no outro dia, é verdade, uma eternidade depois, tive de recorrer aqui às mãos de outro sócio, porque não estava a conseguir mesmo lidar com a situação. Isto tem aqui uma ficha que pede aqui de um dos cabos e liga ali atrás. Crónicos Coisas E30, portanto. E não estava a saber lidar com a situação, só que este mano aqui, lá está. É o BitoFazTudo, hashtag BitoFazTudo. Nos comentários, hashtag BitoFazTudo. Mas já está trocado e agora, ó BitoFazTudo, liga aí a besta para ouvirmos aqui a trabalhar, que ela tem uma fugazinha de escape, que eu já anotei aqui, mas isso pois trata-se. Isto foi algo que a gente montou um que conseguiu ouvir a trabalhar. Ó, liga aí BitoFazTudo, já tem aqui bateria nova também. Já está. Já está a trabalhar, como vocês podem ouvir. Isto que vocês ouvem, não é um motor a falhar, é mesmo a fuga de escape. Mas, já temos aqui a panela. Não se ouve muito, a panela também deve estar fechada. Aliás, eu vou abrir ela agora, deixem-me só mostrar, peraí. Bem, panela aberta. Panela fechada. Olha, dá-me um gaseito, óbito. Ah, assim já parece que vai estar macho. Bem, problemas resolvidos. Mais uma vez, muito obrigado ao teu parto pela ajuda. Já falo com você. Ai, 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 bem, eu disse que falava com vocês daqui a bocadinho e vou falar agora mesmo assim contra o sol. O carro já está ali mesmo, vou filmá-lo agora, consegui com o que pôr ali o que faltava para pôr lá andar. Mais uma vez, muito obrigado ao Auto Parts, link na descrição vocês já sabem. Falta ali mais algumas coisinhas, aliás, eu vou deixar na descrição tudo o que falta ali para começar a completar o carro, porque muito honestamente estou farto, farto, farto de ter os carros parados. Se houver alguém que queira pintar este carro, tipo começar para a semana, avisem-me, pá, estou farto, que eu comprei este carro para ser utilizado, nunca quis poupar um centímetro neste carro, pá, e se ele precisar alguma coisa, compra-se e mete-se, tipo, estou mesmo já, olha, eu não tenho muitos cabelos, mas estou mesmo pela ponta do cabelo de ter este carro parado, por isso, cansado, caminhar lá de baixo que eu trouxe uma câmara e aqui está o bichinho. Fiquem por aí, fiquem atentos aos vídeos que vêm aí, mas já, se houver aí alguém que queira pegar neste carro, pintá-lo já, pôr tudo o que falta, avisem-me, eu não quero é o carro parado numa oficina durante mais de meio ano, esquece, já estou com um dos cabelos, por isso, fiquem por aí, subscrevam, partilhem, comentem, chauzinho, muito obrigado pelo todo o apoio e agora sim vamos filmar aqui coisas com esta renda besta, o meu carro de sonho, já está quase, já falta mais, mas vocês conseguem ver um bocado a minha indignação com algumas coisas, por isso, fiquem por aí, já sabem, e eu vejo-vos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho